Hoje eu fui pra cozinha fazer o que? Um feijão. Aquele feijãozinho manteiga, refogado, caprichado assim ó, cremoso. Isso aqui em cima é porque eu gosto. Aqui é a entradinha né esposa? Entrada pra esposa aqui ó. Pelo amor de Deus gente, isso é a alegria da minha vida. Já tá com um azeite caprichado. Ó, ó, ó. Hum, e agora vamos ver como é que ele ficou. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É o melhor, não tem, não tem o melhor que esse. Feijãozinho, feijãozinho manteiga ó. Fica bom demais da conta né? Tá gostoso? Pelo amor de Deus gente, isso aqui vocês não tem noção. Não tem noção. Esse aqui tá com a linguiçinha, essa aqui a linguiçinha eu vou dar pra você tá? Que gachora. Aqui ó, depois eu coloco no seu. Não sei se vocês sabem, mas eu vou falar uma informação. Tem um livro da doutora, na verdade quem indicou foi a doutora Carla, que é a obstetra das crianças, mas ela é uma nutróloga e estuda pra caramba essas coisas de vida saudável. E ela indicou o livro, eu vou, depois eu vou falar qual livro que é. Não lembro, mas esse livro fala das pessoas que mais vivem no mundo, ao redor do mundo, as regiões que tipo, homens que mais vivem no mundo, tal lugar. Se eu não me engano é ali na região da Itália, na Sardenha, aquela região ali. As mulheres que mais vivem no mundo, se eu não me engano é no Japão, é um lugar do Japão. Aí eles foram estudar por quê. E aí, em todos os lugares das pessoas mais centenárias, o alimento que todos comiam é o feijão. Maravilhoso, né? E o feijão é maravilhoso, então é uma dica. Bora comer feijão, moçada, que faz bem, vamos viver bastante. Tava fazendo treininho hoje, encarei a escada, aí depois o TRX, um pouquinho de peso, hoje eu treinei costas. Ai, coisa boa demais de poder treinar. É difícil, né? Vencer a preguiça, mas é bom. Por falar em treino, meu companheiro Januário, grande Januário, parceiro, que já treina a gente há muito tempo, ele tá dando consultoria online pra galera que quiser treinar, com sabedoria, com treino top. É o tio Janu, filho, é ele mesmo. Como é que saudade do tio Janu? Saudade do tio Janu, que sempre cuidou da gente, é um cara muito carinhoso, um baita de um profissional. O pai da Laurinha tá chegando aí. O papai do ano, velho, o pai da Laurinha. Ele tá fazendo treinos pra galera que quiser, uma consultoria online. Vou deixar o link aqui e no próximo post também pra vocês verem um pouco mais do Januário. Bora, Janu!